Fala galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do terceiro álbum de Tomazotti, quadrinista suíço que aqui no Brasil é publicado pela Dark Side Books. Eu já resei as duas edições anteriores, A Floresta, que foi o segundo, que eu achei ok, e Cinema Panopticon, que eu achei sensacional, muito bom mesmo, entrou para minha lista de melhores quadrinhos do ano. Todas as edições de Tomazotti aqui no Brasil saem nesse formato mais próximo de um livro, né? Edições sempre com capa preta, esse aqui é um material encadernado, que vai trazer como título número 73304, dígito 23, dígito 4153, dígito 6, dígito 96, dígito 8. Uma publicação que conta com capa dura, essa aqui é a guarda em preto, com papel offset preto e branco, uma edição muda, sem textos, 144 páginas, ao preço de R$ 69,00, e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. O Tomazotti utiliza uma técnica diferente da convencional para fazer o trabalho artístico. Aqui eu vou ler um trecho dessa técnica, que é basicamente a seguinte. Técnica do kart a greater, em que faz primeiro o desenho em uma folha, o copia sobre o papel de riscar, e em seguida talha o papel escuro com um estilete, criando esse efeito das pequenas linhas sobre a superfície. Um trabalho extremamente minucioso em que o artista praticamente não tem margem para erros. O resultado é uma obra de arte precisa, hipnotizante, repleta de detalhes e camadas, na qual o leitor sempre encontra algo novo a cada releitura. Então, olha só, ele faz com a utilização de um estilete. E olha o tanto de detalhes. Ele deve demorar um bocado para fazer cada uma dessas páginas. Um trabalho artístico realmente de primeiríssima qualidade, não só pela técnica envolvida, mas visualmente, o design, a própria diagramação, os layouts que ele faz, são realmente muito interessantes. E se encaixam em cada uma das temáticas que ele está proposto a escrever. Bom, mas o que nós vamos encontrar nessa publicação? Basicamente, nós temos o protagonista da história, que como não tem textos, acaba não sendo nomeado. Ele é um carcereiro e também carrasco. Ele trabalha num presídio e existe ali um homicida que foi condenado à morte. Então, o protagonista da história acaba cumprindo com o seu dever, fazendo com que esse homicida morra através de um choque na cadeira elétrica. Depois de entrar na cela do presidiário, agora falecido, ele encontra este papelzinho que contém os números que dão título à publicação. Na sequência, após ir embora, começa uma sequência de eventos que parecem indicar uma grande coincidência com esses números. Então, por exemplo, ele vai encontrar um cachorrinho, olha aqui, Lucky. Será que vai ser um momento de prosperidade? Ele acaba adotando esse cachorro e ele observa que na orelhinha dele, tem aqui, 73304. 73304. E esse carcereiro começa a observar esses números em várias coisas que ele observa. 23, 23. Parece tudo uma grande coincidência. Aqui, o número de telefone, é o número que está aqui também. E ele vai seguindo justamente a intuição dele em relação a esses números que vão surgindo de uma forma aparentemente até mesmo proposital. Ou seria simplesmente uma forte crença desse carcereiro que agora observa essa questão dos números com a maior atenção? Será isso? Ele conhece também esta mulher. Eles vão ter um relacionamento. E aparentemente, vão viver momentos de grande fartura e de fortuna. Até que nós teremos uma grande reviravolta a partir do capítulo 6 da história. Mas aí eu não vou poder mostrar mais nada, senão eu vou estar entregando a história para vocês. Só mostrando aqui um pouquinho mais da arte. As histórias do Tomasotti, elas têm um caráter bem interpretativo. Todas. Desde cinema panóptico como A Floresta, cabe ao leitor ter a sua própria interpretação da história. E aqui, na minha opinião, eu diria que seria algo mais relacionado a superstição, a coincidências. Mas a partir do momento que o protagonista tem essa crença muito forte de que os números estão levando ele a obter sucesso, ele realmente acaba levando isso a sério como fosse um fato da vida. Mas será que quando as coisas mudarem, acontecerem a reviravolta, ele ainda vai se manter nesse posicionamento? E é uma história que eu diria que traz um caráter cíclico também. Ao final, o que acontece com o protagonista é algo que a gente observa no início da publicação. Então, eu achei realmente um trabalho muito interessante, mais um do Tomasotti. E, na minha opinião, superior à Floresta. Fica abaixo apenas do cinema panóptico, mas, no aspecto de história e arte, eu diria que é a segunda publicação de melhor qualidade dentre as três lançadas até o momento pela Dark Side. E é justamente por isso que eu dou a nota 9 para mais um álbum desse quadrinista suíço diferenciado e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Então, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se for fazer suas cumprinhas, façam aqui também pelos links do canal. Um ótimo dia para vocês. Eu fui! Um ótimo dia para vocês.